Rapaz, foi lá bem perto de casa, eu fiquei assustado. O mecânico ficou ferido enquanto tentava realizar a manutenção em um ônibus que teria sofrido uma pane. Foi lá na avenida João Tomes. Na verdade, essa rua já mudou o nome, né? Mas deixa João Tomes, porque ninguém sabe o nome da nova rua. Conta pra gente, Alfredo. É, Israel. Ontem, por volta de 18h45, esse trabalhador foi chamado pela empresa que é terceira de uma fábrica de papéis celulares que faz aí a distribuição dos trabalhadores quando esse ônibus acabou sofrendo uma pane mecânica. O mecânico foi chamado às pressas porque ali é um trecho de avenida, é bastante movimentado e durante essa tentativa de manutenção o macaco que teria sido utilizado para suspender o veículo acabou não aguentando o peso e cedendo com o mecânico entre o pneu e a lataria do veículo. O motorista, o mecânico acabou ficando preso entre a roda e a lataria do veículo. Testemunhas que passaram pelo local ligaram para o corpo de bombeiros e os populares tentaram, eles mesmos, fazer ali o resgate desse trabalhador a qual ali eles precisaram utilizar vários macacos de carros pequenos que não suportavam o peso daquele ônibus que ultrapassa aí as sete toneladas e as próprias mãos, vários populares ali tentaram com as próprias mãos içar esse ônibus, levantar um pouco para conseguir tirar essa vítima. Depois de muito trabalho, assim que o corpo de bombeiros chegou eles conseguiram fazer a remoção da vítima, vítima essa que foi pranchada pelo corpo de bombeiros, foi analisada ali no local e levada para o hospital auxiliadora por conta de alguns ferimentos na cabeça. No momento do resgate, a vítima estava consciente, orientada e um pouco nervosa por conta da lesão na cabeça, onde acabou tendo ali sangramento e estava bastante nervosa. Depois desse resgate feito, uma outra equipe de mecânicos foi até o local aonde fizeram o trabalho de remoção desse ônibus para reparo e a pista foi liberada para o tráfico. A polícia militar esteve no local, acompanhou o trabalho de resgate e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário que vai investigar o caso e felizmente esse mecânico, esse trabalhador escapou da morte após a intervenção desses populares que agiram rápido para evitar que o mesmo falecesse devido a esse incidente causado durante um período de trabalho.